Boa noite amigos do YouTube, eu não sei qual é o momento que vocês vão curtir esse vídeo E chegou aqui em nossa bancada, esse aparelho é LG, chegou com o seguinte sintoma Ele entrou em Protex, acendia tudo direitinho, passava USB, rádio, aparelho de CD, tocava e tudo Mas o Aldo não saia, certo? E depois voltava para Protex de novo e ficava passando a reta de Protex Por conta disso a gente, Ed, montou ele e conseguimos fazer aqui um trabalho nessa placa aqui Na placa principal dele, certo? Da fonte, entendeu galera? E a gente vai fazer o seguinte, vamos falar o que aconteceu aqui sobre a placa Nós fizemos um orçamento aqui na placa, tudo direitinho, uma análise, tudo direitinho Aí a gente não encontrou nada errado, certo? O que a gente encontrou nele foi a placa da fonte Desse lado aqui galera Esse lado aqui que é o lado que tem o aquoplador, certo? Nós ressoldamos todinho, ressoldamos esse driver aqui, ó O que chama de fonte, né? Esse driver E então a suspeita do... O que a gente encontrou no YouTube foi... De um aparelho do mesmo, com a mesma referência Era esse acoplador aqui que estava enferrujado Os pinos estavam enferrujados e estavam com fuga Mas a gente mediu aqui com o teste Aqui e não achamos fuga no acoplador Então a gente ressoldamos todo aqui Entendeu galera? Resssoldamos todo e... E conquistamos que... Contastemos que não tinha nenhum defeito Era só da frica, o aparelho estava intacto Nunca foi mexido Pois por conta disso a gente vai dar uma pausa aqui E a gente vai montar o som E vamos trazer um segundo vídeo O som funcionando, valeu galera? Ó Está em perfeito estado Está bacaninha Certo? Então a gente vamos... Dar uma pausa E vamos voltar com o aparelho funcionando Valeu? Até já Valeu galera Nós estamos de volta com... O conceito do rádio LG Esse rádio LG foi como eu falei galera Ainda agora Ele funcionava em protex Não saia áudio, certo? Podia tapar o volume todinho Fazia todas as extensões todinho direitinho Todos os movimentos da USB Aparelho CD Rádio FM AM Mudava tudo Dar volume Abaixava Mas o seguinte é esse galera Ó Não funcionava Mas agora a gente fizemos um trabalho nele Como a gente demonstrou pra cá E o que a gente fez Assim a gente vamos ligar o rádio pra vocês verem Todos que estão nos ouvindo aí Nos prestigiando Nossos amigos também Nossos amigos técnicos também E também os nossos irmãos do YouTube né Nossos coleguinhas do YouTube Assim a gente vamos ligar o rádio agora viu galera Pra gente ver como ficou o rádio Viu? Vou achar o volume dele Ok Aí galera Já tá tudo direitinho aceso Ó A gente procura o USB Tal, tal, tal Vou aumentar pra vocês verem Que o rádio tá funcionando Entendeu? Eu tô saindo orando Porque eu não sabia que ia ser de mim Esse ano Eu não arraio É um pouco chiando Que é a 109 Que é o chia É a 99 que se chama E tá aí galera Ó Tá feito esse vício Entendeu? Isso é um testemunho Que eu até já tinha colocado no meu coração Quando eu orava Vou baixar o volume Olha galera Ó Tá feito o trabalho O cliente vai ficar bem satisfeito Nós também ficamos Eu sei que vocês também Ficam satisfeitos Pelo serviço prestado Assim Vamos dar o nosso É Agradecimento Os nossos amigos do YouTube E também O nosso Nossa clientela também E aqueles que estão nos prestigiando Muito obrigado É Se vocês gostou do vídeo Clique É Dá um Cliquezinho lá no sininho Lá Pra gente Dá um joinha pra nós E Se inscreve no canal E Até o próximo vídeo Viu galera Tenha uma boa noite pra vocês Lá